Oh, Jesus. E aí, meu povo? Finalizei o atendimento aqui. E para o benefício de vocês, hoje tem live. Então, já coloco o caso clínico de vocês que eu vou ajudar. Se você sofre com dor lombar, dor por conta de hernia de disco, dor ciática, artrose, artrite, tendinite, bursite, todos os ites que tem disponíveis no Google e no alfabeto, coloque o seu caso clínico aí. E aí, aproveita que tem poucas pessoas na live. Então, assim eu consigo responder a sua dúvida. Depois, quando tiver um monte de gente aí colocando caso clínico que eu não consegui responder, não diga que eu não avisei. Então, eu coloco o caso clínico de vocês aqui. Enquanto eu vou fechar minha marca aqui, organizando o cenário. O cenário não, a clínica. Dor no ciático. O que você tem dúvida de dor no ciático, Eduardo? Gente, olha a minha marca. É aqui que eu faço milagre. Oi, Joaquim. Tudo bem? Ó, vou mostrar uma mágica para vocês. Bom dia, Jairo. Faço musculação? Pode. Pode, Eduardo. Se você não estiver em crise, você pode fazer musculação. Por quê? A musculação, ela vai fortalecer os seus músculos. E ao mesmo tempo, quando você está realizando atividade física, você libera hormônios no seu corpo. E esses hormônios, eles vão trabalhar para a redução da intensidade da sua dor. Então, pode fazer musculação, sim. Claro que tem alguns cuidados. Eu não indicaria, por exemplo, se você está com uma dor ciática, fazer um leg 45. Eu não faria. Mas, se você quiser fazer, você pode. Então, eu teria alguns cuidados. Não é que eu não faria nenhum exercício, mas eu reduziria a carga. Eu faria muito exercício livre para a membro inferior. Focaria bastante em aeróbico e treinaria tranquilo superior. Até reduzir essa dor que você está sentindo. Espera aí, gente. Aqui é onde eu coloco o rosto, ó. Assim. E aí o paciente fica bem relaxado. Espera aí, povo. Um exercício para quem tem hernia de disco. Luana, tu está esperta, Luana. Muito bom, gente. Vocês estão ficando muito bom. Vou passar. Eu revelo tudo. Eu não escondo nada aqui para vocês, não. Eu vou dar duas estratégias para você que sofre com hernia de disco. Primeiro, você tem que saber que existe um movimento que a sua coluna aceita. E um movimento que a sua coluna não aceita. Não significa que o exercício é ruim. Mas que naquela fase, naquele momento, ela não aceita uma direção. Então, eu vou te passar, antes de passar o exercício, para você descobrir qual movimento a sua coluna aceita. Assim você sabe. Esse exercício é bom para mim. Esse exercício não é bom para mim. Vou dar um exemplo. Alguns pacientes, quando realizam a flexão, que é esse movimento aqui, ó. Sente fisgar. Sente uma dor muito intensa. Isso significa que a coluna dele, nesse momento, não aceita a flexão. Esse movimento de curva. E aí, é muito provável que essa pessoa aqui, quando realiza a flexão, sente dor. Quando ela realiza a extensão, ela sente alívio. Isso significa que a sua coluna não aceita a flexão, mas aceita a extensão. Então, esse exercício que eu vou passar, é para as colunas que aceitam a extensão. Vou deitar aqui. O chão está limpinho, tá, gente? Mas, não pense que está sujo, não. Porque aqui é bem limpinho. Porque aqui eu não trago meu colchonete. Ó. O que você vai fazer? Deita de barriga para baixo. As suas mãos vão ficar aqui no sentido da sua cabeça. Aqui. E aí, puxa o ar. Relaxa o abdômen. Solta o glúteo, porque você está segurando o glúteo agora, travando. Deixa a paquina descer. Segura dois segundos. E volta devagar. Sobe de novo. Puxa o ar. Aqui você já travou o glúteo, travou o lombar. Agora, deixa a barriga descer. Relaxa o glúteo. E aí, você volta o movimento. Esse é o meu exercício. Latendo descalço, tá, pô? Vamos lá. Próxima dúvida. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Joedna. Minha mãe, meu pai, foi muito criativa me darem esse nome. Tenho duas hernias de disco. E o meu serviço é pesado. O que faço para melhorar a minha dor? Wilson, aqui no perfil tem diversas técnicas gratuitas que você pode incluir no seu dia a dia para compensar a carga pesada que você tem no trabalho. Então, como você trabalha pesado, não tem como você parar de trabalhar. Você vai continuar trabalhando. Então, o objetivo das técnicas é compensar aqueles movimentos que você realiza com carga e repetitivo no seu dia a dia. Clica na playlist de dor lombar e aplica aquelas técnicas. Não agora, depois. Agora você assiste a live e absorve todo o conteúdo. Porque aqui é exclusivo. Todo mundo que assiste as minhas lives sabe que eu não abro live com frequência. E todas as vezes que eu abro live aqui, é com o objetivo de ajudar vocês. Então, a consulta é gratuita que você está nesse momento. Espera aí, gente. Deixa eu só finalizar aqui a organização. Doutora, tem uma dor no pé esquerdo. Horrível. Entre os dedos. Ninguém descobre. Não, mas aí pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Como que essa dor começou? Bom dia, Luana, é pra minha mãe. Já aplica essa técnica com ela, então. Vamos lá. Bem bom água, gente. Bem bom água. Porque quanto mais água você bebe, mais você hidrata o disco da sua coluna. Sabia que o disco de vocês, ele é constituído de 80% de água? Pois é. Vou perguntar, você tem dor na coluna aqui, ó, meu disco. Cheio de água. Por isso que eu não tenho dor. Eu falo pra vocês. Bom dia. Eu vou sentar agora, gente. Que aí eu respondo vocês. Minto, ainda tenho que guardar o creme. Peraí. Vou responder uma dúvida. Bom dia, doutora. Minha hernia estava comprimindo a raiz nervosa. Fiz a cirurgia de endoscopia em fevereiro e a dor está voltando. E o que é que você acha? O que é que você acha? O paciente que eu estava atendendo agora era um paciente que já operou. Uai, o objetivo da cirurgia não era resolver a dor? É isso, gente. Os médicos não tem problema operar. O problema é a promessa. Por quê? Se ele te promete que você vai ficar zero, após a cirurgia você tem que ficar zero. Uai, ele te prometeu? Agora, se ele foi verdadeiro, ele falou, não, realmente você precisa de cirurgia, mas você também precisa de fisioterapia. Por quê? A cirurgia, ela remove a compressão, mas ela não te devolve capacidade funcional. Aí sim, aí ele foi verdadeiro. Não sei se ele falou isso pra vocês ou se vocês sabem, mas a cirurgia, ela não devolve capacidade funcional. A cirurgia corrige a alteração mecânica. Mas eu vou te ajudar, tá? Eu sou boazinha. Aguenta aí. A técnica, não sei se você tava aqui, ciclone. Ciclone? Não sei se você tava aqui no início. Mas a técnica que eu passei, ela serve também pra você, tá? Vamos lá. E eu escuto bastante a live. Já já vou responder vocês com calma. Pera aí, eu só tô guardando as coisas aqui. Porque a clínica fecha, e aí eu fico aqui pra trás. Vamos lá. Vamos responder uma dúvida enquanto eu termino aqui. Tenho hernia de disco. Posso fazer academia? Pode. Desde que você não esteja em crise. O meu é Eva. Ah, mas o seu é comum, Eva. Você já virou outra Joedna? Tenho certeza que não. Eu tenho problema de hernia de disco. Comecei a caminhar. Maravilha. Continua. Vamos lá. Mais dúvidas, gente. Dúvidas. Vocês viram que o vídeo de dormência nos braços viralizou? Foi pra dois milhões de visualizações? Gente, eu fico muito feliz, tá? E aí, muita gente relatou que tá sofrendo com isso. De dormência nos braços. Dormência nas pernas. Se identificou. E aí, nesse vídeo, eu só falo que quais são as possíveis causas. Eu fiz um segundo vídeo explicando a diferença de hernia de disco cervical, síndrome do túnel do carpo e síndrome do desfiladeiro torácico. Por quê? Todas elas geram dormência nos braços. Mas aí, você precisa identificar se a sua dormência é por conta da hernia de disco cervical ou se a síndrome do desfiladeiro torácico ou se a síndrome do túnel do carpo. Então, no vídeo, eu explico a diferença de cada uma delas e como que você pode identificar. Depois vocês vão assistindo agora. A cirurgia você recomenda? Eu recomendo a cirurgia quando o paciente já está com o quadro avançado. Aí, realmente, a fisioterapia não dá mais jeito, né? Então, quando o paciente ele tem sinais e sintomas de comprometimentos avançados ou quando ele já tem o diagnóstico de síndrome da caldequina, é síndrome da caldequina, esse paciente não tem mais resultado com a fisioterapia conservadora. Ele vai precisar da cirurgia. Aí, no pós-operatório, eu trabalho com esse paciente. Eu estou me recuperando de uma gripe. Você não tem ideia. Tempo seco, seco. Pô, vai, não sei o quê. Minha cidade é quente. Não é tão quente quanto aqui no Mato Grosso. Ontem estava 37 graus na sombra. Sério, eu até postei que eu fiz um café e eu coloquei a temperatura para vocês verem. Estou brincando que é muito quente. Pronto, organizado. Eu ia para a academia e eu deixei de ir para a academia para falar com vocês. Vocês têm ideia de quanto que vocês são especiais? Acho que nem uma fisioterapeuta faria isso por vocês, não. Vocês me valorizam, viu? Vamos lá, próximo. Só lavar esse potinho, gente. Já eu sento. Boa tarde. Iniciou o tratamento com a doutora. Muito atenciosa. Gostei. Obrigada, Wesley. Meus pacientes sempre estão por aqui. Gente, eu fico muito feliz. Sério. Muito feliz com a evolução de vocês. Eu fico mais feliz que vocês, tá? Os meus pacientes sabem que o objetivo do tratamento não é vocês fazerem fisioterapia eternamente. é vocês fazerem um tratamento e o tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. Então, quando o paciente é dedicado, quanto mais dedicado, mais resultado. Porque não adianta nada eu passar as melhores técnicas e o paciente não fazer. Você mora em que lugar do Mato Grosso? Eu sou de Sinop, Mato Grosso, Antônia. Oi, Cláudia. Já bebi dois litros de água hoje. Ajuda nos discos. Muito bem, Wesley. Tá vendo? Aplicando. É assim. É assim que eu gosto. Gente, vocês têm que beber água. Esse paciente que eu tava atendendo, ele já operou. E aí eu perguntei pra ele, né? Quanto de água que ele bebia e tal antes dele ter operado. Aí lá, eu bebia menos. Hoje eu bebo três litros. Eu falo, não. Agora tá bom. Então, se você não tem hernia de disco, mas você tem dor na coluna ou se você já tem hernia de disco, uma forma de você hidratar e encher mais os seus discos é você beber no água. Por quê? O disco, ele é feito de água. E se você bebe o mínimo, a prioridade é os seus rins. Porque o seu corpo, ele pensa assim, ó. Rins, a gente só tem dois. Discos, a gente tem vinte e três. Então, a prioridade é pra quem tem menos. Aí, se você bebe só o mínimo, vai pros rins. Agora, se tá sobrando, aí vai pros giz. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês. E vamos lá. Vamos lá, poxa. Agora sim. Sentar aqui. Pera aí, deixa eu organizar meu tripé aqui. Segunda-feira tem curso. Eu queria que o TikTok desse a opção de dar live e ficar gravada mais tempo. Mas fica só quarenta dias, eu acho. meu Deus. Pera aí, gente. O que ele tá tão seco? Tão seco. Que a boca rica. Aqui, ó, o paciente que eu tava tendendo. hoje é que dia. Hoje é que dia, povo. Olá, bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Gostei da explicação dos rins. Exatamente. Exatamente, Wesley. Ó. Sou de Tubapai Tinga, Pernambuco. Tenho hernia de disco, bico de papagaio e não consigo fazer nada. Cláudia. Cláudia, primeiramente, eu sinto muito por você estar passando por esse quadro clínico. Eu não sei o seu nível de comprometimento e nem o seu nível de dor. mas o que eu posso te dizer é que quanto mais tempo de repouso você ficar, piora para o seu quadro clínico. Porque, pensa só, o seu corpo ele é uma máquina e essa máquina ela tem articulações que são as suas juntas e ela também tem os músculos que fazem esse movimento de contração. Quanto menos contração, mais fraco esse músculo vai ficar. Consequentemente, quando você começa a se mover a articulação ela precisa trabalhar mais já que os músculos não estão fortes o suficiente para aguentar a carga. Então, se você possui hernia de disco pensa que está acontecendo uma tração e aí quanto mais fraco os meus músculos mais tração sobre o disco. Eu não estou dizendo para você se tornar uma atleta pegar um tênis sair correndo fazer um monte de exercícios de musculação. Não. Comece aos poucos. aqui no perfil tem técnicas gratuitas que dá para você realizar em casa. Não substituir o tratamento porque o tratamento é um acompanhamento personalizado. No tratamento eu vou definir quais são as técnicas que você vai realizar de acordo com a sua indicação de direção que eu fiz no início, né? O que a sua coluna me conta que a sua coluna aceita. Por quê? Tem movimentos que a coluna aceita e tem movimentos que a coluna não aceita. Então, isso depende de cada paciente. Eu tenho escoliose? Tem exercícios? Isabel, a escoliose ela não é um problema. Não sei que você fala não, eu não gosto da minha escoliose quando eu sinto que a minha postura não é legal eu queria melhorar. Tem sim. Vou passar um aqui para vocês. Esse aqui é um exercício excelente para a escoliose. você vai escolher uma parede junta pé com pé é muito importante você observar o passo a passo palma da mão para cima e aí tua coluna nesse momento quando você sobe aqui ela desloca da parede então cola a coluna na parede a lombar está colada na parede aqui não tem nenhum buraco não pode ter buraco aqui nas costas tem que ficar todo apoiado pescoço também palma da mão aqui e aí você tem que ficar tentar encostar você vê que eu estou encoltada o certo é encostar o punho aqui o braço está meio assim aí você vai puxar o ar e vai soltar agora você puxa o ar em crescimento puxa o ar cresce 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 aí agora você vai deslocar um pouco ó o dedo já compensou ele junta o dedo aqui você vai deslocar um pouquinho a coluna da parede ainda você vai fazer isso durante um minuto depois descansa mais um minuto descansa e mais um minuto faz isso todos os dias se der para fazer três vezes ao dia maravilha eu atendo descalço tá gente para dissipar as energias exclusividade tá porque aqui no perfil não tem exercício para escolhosa não por isso que eu falo assistam a live curte a live comenta compartilha aqui no perfil não tem nenhum exercício para escolhosa eu nunca passei então quem viu viu e quem não viu não vai ver mais bom dia Samuel tudo bem Samuel a gente vai realizar hoje a alta dele Samuel também já está em tratamento comigo há um bom tempinho e hoje é dia de alta obrigada Maria porque quando o movimento e faz o movimento de força o pé ele dói mas parece que está puxando Ferreira tem que investigar dor no pé é muito provável que você esteja em encurtamento mas a gente tem que identificar se é uma facite plantar se você teve algum entorce se você tem pé plano tudo isso se é o seu calçado o que você me diria sobre as dores no calcanhar o que fazer para melhorar algum exercício vocês estão espertos tem sim deixa eu pensar aqui tem sim tem muito bom vamos lá de novo aqui o que você vai fazer faz um movimento de aproximação sem deslocar não é para compensar o movimento não vai joga todo o teu quadril aqui descarrega o peso no teu pé e quando você voltar você sobe descarrega o peso no pé quando voltar sobe aí tem um outro também você vai fazer o que dá uma distância aqui da parede sobe e volta sobe e volta faz esses dois aí todos os dias e depois me conta como está se sentindo o que eu treinei hoje na academia eu estou treinando aqui com vocês deixa eu ver o formigamento está sumindo e a dor na panturrilha também está sendo curada obrigado você fez aquela técnica Leonardo que tem aqui no perfil de dor ciática sou de três lagoas tenho muita dor no joelho e artrose o que fazer exercícios e bastante mobilidade aqui no perfil tem uma técnica para dor no joelho que é a mobilização patelar então aplica ela a mobilização patelar e no caso da artrose também tem um exercício que dá para você realizar só que esse exercício você tem que realizar de manhã por que? o paciente que tem artrose ele sofre de rigidez e quem dói é a rigidez então antes de levantar da cama acordou despertou faz a técnica de abraçar as pernas vai e volta vai e volta faz umas dez vezes umas quinze vezes aí depois você levanta a do joelho você pode fazer em qualquer horário no caso da artrose você sempre tem que fazer os exercícios pela manhã já para melhorar o teu dia aí os primeiros movimentos obrigada Samuel sempre pela indicação e confiança no meu trabalho viu muito obrigada eu vou fazer retorno para dizer se melhorou vou te seguir tá bom obrigada ferreira mas tem aqui no perfil gente o que não tem é no caso da escolhose não tem aquela técnica que eu passei essa do pé também não tem mas a da artrose e do joelho tem então depende muito você é linda muito obrigada muito obrigada Deus abençoe vocês também deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra dúvida peraí peraí jovens o melhor exercício que você recomenda pilates é bom para a hérnia entre não fazer nada e fazer pilates faça pilates entre fazer musculação e fazer pilates faça musculação entre fazer RPG RPG e pilates faça pilates então tem algumas abordagens que são melhores mas eu sou sempre adepta esteja em movimento independente que você vai fazer caminhada bike musculação esteja em movimento é normal sentir fraqueza nas pernas por causa da lombar Isabel sim porque quando a gente tem um comprometimento na raiz nervosa não necessariamente o paciente vai sentir dor ele pode sentir formigar mas não sentir dor ele pode sentir dormência e não sentir dor ou ele pode sentir fraqueza e não sentir dor porque o nervo é como o fio de energia é ele que comunica por exemplo a gente liga a luz na tomada né e aí da tomada até a lâmpada tem um fio então eles se comunicam e o nervo é exatamente isso eu penso em mover minha perna é a tomada esse fio que vai chegar em formação até o músculo é o nervo e aí quando o paciente tem um comprometimento no fio significa que a luz vai ficar falhando a mesma coisa acontece no nosso corpo eu penso em mover as minhas pernas eu comunico para esse fio de energia que é os nervos automaticamente ele tem que responder só que se existe uma pressão sobre ele essa resposta não chega então esse músculo ele cada vez mais vai sendo menos ativado consequentemente o músculo que não move ele enfraquece deu para entender né gente não pelo amor de Deus estou brincando se vocês não tiver entendido eu explico de novo Caroline curte a live gente esse conteúdo é extremamente importante esse conteúdo é um conteúdo de consulta só os pacientes recebem essa informação curte bastante a live assim o conteúdo vai ser entregue para mais pessoas doutora então eu posso fazer caminhada pode e deve boa tarde Solange Caroline posso voltar a treinar peraí deixa eu ver sua dúvida aqui tomei tramal e dexametasona porque já não estava mais aguentando me sinto melhor será que posso voltar a treinar Caroline a medicação ela não trata a causa da sua dor a medicação ela desliga o alarme do incêndio o fogo continua acontecendo então o que você precisa fazer é o desmame da medicação não sei qual é o seu nível de dor se foi recomendação médica como que você está mas o que eu orientaria se o paciente está consumindo medicação e ele quer fazer esse desmame reduzir a intensidade dessa medicação e aí chegar até chegar um certo tempo que ele não está mais tomando medicação e observar se essa dor vai voltar ou não e quando você começar a fazer atividade física você iniciar aos poucos e esperar o que seu corpo vai responder por isso que quando o paciente não toma medicação a gente consegue entender o nível de comprometimento por exemplo se o paciente vem com dor máxima para mim eu sei se aquela técnica aquele exercício respondeu bem ou não porque ele está com dor máxima agora se ele está anestesiado com a medicação aí eu passo o exercício como que você está se sentindo estou bem mas a gente nem sabe se teve uma boa reação porque ele está medicado foi recomendação médica na veia volta aos poucos Caroline volta aos poucos vai fazendo caminhada não sei se é musculação que você faz começa fazendo caminhada e aí depois você vai para a bike então vai inserindo aos poucos e observa o que você vai sentir durante esse meio tempo pode passar não você está lá fazendo salário não mas eu estou em live não tem problema não eu faço pilates caso tenha exercício para casa eu faço pilates caso tenha exercício para casa não entendi Cláudia eu posso tirar uma dúvida no direct Flávio você pode mandar aqui porque eu não consigo ver o direct do do tiktok eu não vejo do instagram eu vejo é muitas mensagens se eu colocar o print aqui para vocês vocês vão gente tem mais de mil mensagens por isso que eu respondo vocês aqui e eu também respondo vocês nos comentários porque é muita mensagem ou eu passo o dia inteiro respondendo mensagem ou eu atendo os meus pacientes então você pode mandar lá no direct do instagram lá eu consigo ver que lá é menos né ah se eu posso fazer exercício em casa pode Cláudia tem algum exercício para dor nas pernas Paloma tem sim deixa eu pensar aqui um bom tem a mobilização neural não sei se vocês já viram ó muitas vezes as pessoas vão explicar para vocês muitas vezes a gente sente dor nas pernas cansaço porque o sangue ele está sendo bombeado do coração e ele vai para as pernas certo só que esse sangue ele tem que subir e aí muitas vezes ele tem uma dificuldade para subir por conta da gravidade então é mais fácil descer do que subir e aí para subir a gente precisa do nosso sistema circulatório funcionando muito bem e nosso sistema linfático funcionando muito bem e o que acontece é que tem algumas pessoas que já tem uma tendência a ter a retenção de líquido ou ter uma circulação ruim e aí esse líquido que fica acumulado ele pesa e dá aquela sensação de cansaço fadiga dor porque dói a dor de retenção não é uma dor constante ou limitante é uma dor chata que fica sabe aquela dorzinha lá no fundo igual quando a gente está com dor de cabeça mas não é uma dor de cabeça intensa se você sacode a cabeça você sabe que está doendo mas não é uma dor muito intensa a dor de retenção é isso e aí o que que a gente tem que fazer então já que eu tenho que bombear esse sangue de volta eu vou subir as minhas pernas pra favorecer esse fluxo sanguíneo descer né descer no sentido de que eu vou estar deitada né vir pro coração no caso subir então dá pra você fazer isso aqui deixa eu deixar aqui se você não sabe a nossa panturrilha é o nosso segundo coração então é ela o papel de fazer com que o meu fluxo sanguíneo aumente e vá para a direção do nosso coração e esse funcionamento esteja trabalhando aí de forma normal então o que eu vou fazer o objetivo de você fazer essa técnica não é abdominal não é pra você esticar assim ó então você vai vir abraça faz tração ó minha coluna tá toda apoiada e volta pra ela dobrar então a gente vai associar com a respiração porque também favorece o oxigênio puxa o ar e puxa a perna agora solta o ar volta puxa o ar e puxa a perna e tem também essa aqui sobe o máximo volta relaxa sobe o máximo volta relaxa faz bilateral relaxa pra levantar vira de lado e levanta devagar não é pra ficar dando mortal pra levantar não levanta devagar vamos lá gente tô igual aqueles meninos catarrentos me recuperando da gripe tempo seco que só essa também dá pro ciático tá Caroline essa última que eu passei sutura dos canais no sentido de sentido muita manda de novo Vander Valde Lira manda de novo bom dia Zé eu sinto muita dor na escápula e no ombro fiz uma tomografia e não deu nada sinto muita dor Solange eu respondi bastante dúvidas semana passada que o meu contato tava na bio mas eu tive que tirar gente não dava eu recebi eu tava pra ficar maluca eu tive que tirar aí uma pessoa me mandou mensagem que quer fazer o exame pra descobrir se eu contar pra vocês que o objetivo do exame não é descobrir no caso de alterações musculoesqueléticas tá gente não vamos generalizar o objetivo do exame de imagem não é descobrir é descartar é descartar que você tem um câncer é descartar que você tem uma fratura é descartar que você tem uma pneumonia é descartar que você tem uma osteoporose então quando você realiza um exame e não descobriu nada agora você tem que fazer o exame físico porque o exame físico vai conseguir identificar porque que a sua músculo esquelética né porque que a sua mecânica não está funcionando como deveria porque que você tá com sintomas de dor dor no tórax próximo à escápula a gente também tem que associar o nosso emocional tá muito relacionado à ansiedade à depressão a não dormir bem então também tem que fazer essa relação pra dor escapular tem aquele exercício assim ó que você vai fazer na parede e você abre e volta eu acho que tem ela aqui eu acho esse eu não vou afirmar tem algum exercício para o asiático tem sim eu acabei de passar a Caroline para o nervo ciático tem sim bom dia linda tudo bem bom dia Nália obrigada eu acho que realmente deve ter um problema eu não entendi onde deixa eu ver doutora pode andar com uma lesão na raiz da coluna como aconteceu essa lesão que tipo de lesão bom dia não acho uma fisioterapeuta para polineuropatia nesse caso Josanildo tem que procurar um fisioterapeuta que trabalha com neuro faz mais Adriana faz mais de meses que sinto dores no quadril mas vou no médico e ninguém resolve até agora Adriana quem é especialista em alterações musculoesqueléticas é o fisioterapeuta então você tem que procurar um fisioterapeuta não convencional ele vai avaliar a mobilidade do seu quadril vai avaliar a sua coluna lombar que tem relação com o quadril vai avaliar os nervos que envolvem o seu quadril para poder entender se a sua dor ela é nervosa ou se é uma dor muscular ou se é uma dor por bloqueio vai avaliar o seu joelho que também pode ter relação com o quadril então busca um fisioterapeuta porque o que o médico vai poder te passar é uma medicação mesmo que ele descobrisse ah você tem sei lá uma bursite medicação e a bursite é o que? é uma inflamação da bursa e como que ela inflamou? por conta da mecânica do corpo então como que eu trato? resolvendo a mecânica do meu corpo o que que eu vi esses dias que era muito interessante eu tenho que anotar gente tem algumas dúvidas que é muito interessante ah lembrei vamos supor que você foi diagnosticado com artrite bursite tendinite tensinovite hernia de disco bico de papagaio bloqueio mecânico dor ciática não sei tudo que envolve alterações músculo esqueléticas vamos supor que você tem algum desses diagnósticos independente desse diagnóstico o que vai te tratar verdadeiramente é a fisioterapia é exercício é movimento ah eu tenho bursite e aí? descobriu que você tem bursite mas o que vai te tratar são exercícios ah eu tenho dor ciática e aí? o que que o ciático é? um nervo o que que o nervo faz? conduz informação traz sensibilidade sensibilidade é responsável por fazer com que os meus músculos se movam e como que os meus músculos se movem? com mecânica e quem que trata mecânica? fisioterapeuta então independente do seu diagnóstico eu sei que muitas vezes vocês querem descobrir e não é errado eu quero saber o que que eu tenho o nome mas eu não quero e o objetivo do meu perfil não é vocês pegarem esse diagnóstico essa folhinha como amuleta meu Deus eu tenho uma hernia de disco acabou minha vida que isso gente se você tem um uma hernia de disco você tem outros 22 discos saudáveis vamos trabalhar pra que esses outros discos eles não venham se degenerar com tanta facilidade vamos trabalhar pra que os seus músculos fiquem fortes o suficiente pra compensar essa hernia que você tem na sua coluna lombar vamos trabalhar pra que a sua mecânica esteja tão forte a tua coluna seja um escudo tão forte que você nem lembre que você tem hernia de disco eu sei que muitas vezes tem alguém eu diria que o nosso cérebro ele tem essa tendência né a gente tem uma tendência a pensar negativo a se colocar em local de vítima e eu não tô dizendo que a sua dor não é verdadeira você realmente tá com dor você realmente tá sofrendo só que pensa analisa beleza eu tô com uma dor qual foi as estratégias que eu já utilizei medicação injeção e repouso não funcionou então vamos pra próximas estratégias que podem funcionar eu vou testar aqui os exercícios e observar o que que eu vou sentir ai mas esse exercício aqui não foi legal eu vou testar a caminhada olha caminhada eu me senti bem não cessou a dor mas eu tô me sentindo bem então já é um ponto positivo é isso que vocês tem que fazer descartar aquilo que não funcionou e não continuar existindo a pessoa passa seis meses tomando medicação se não melhorou com seis meses você acha que vai melhorar com um ano não vai gente e o problema é que toda vez que você toma um remédio químico você danifica outras estruturas do seu corpo que não estão danificadas não pense que o seu fígado não está em sofrimento quando você toma um torsilax não pense que os seus rins estão de boas quando você toma um dorflex eles estão tentando limpar metabolizar essa medicação que você colocou pra dentro tentando assim compensar e ai você pensa assim tá joe eu tô com uma dor vocês acham que o corpo de vocês tá parado não tá fazendo nada se você tem uma dor os agentes internos tão igual um guardinha ela tá com uma dor então vamos a galera todo mundo pra lá pra tentar reparar ai você faz o que com segurança com a medicação não entra ninguém aqui os outros seguranças não vai entrar ninguém aqui porque você já tomou a medicação então a inflamação que tá acontecendo no seu corpo é impedida de ser reparada porque a medicação já está dentro e ai você atrapalha tudo e ai você percebe tomei medicação pra dor e continuo com dor você tem vídeos mostrando quais são os melhores exercícios pra hernia de disco rosa eu expliquei isso no início do vídeo por que que eu não fico passando muito exercício pra hernia de disco aqui porque existem diversas hernias de disco tem hernia de disco posterior tem hernia de disco anterior tem hernia de disco interna dentro da vértebra tem a hernia de disco lateral então existem vários níveis de comprometimento e quando eu falar assim faz esse exercício pra hernia de disco aquela pessoa que tem vamos supor a pessoa que tem hernia de disco posterior vai se beneficiar com a técnica que eu passei no vídeo aqui na live já a pessoa que tem a hernia de disco anterior talvez não se beneficie tanto ai ela vai falar eita mentindo porque eu estou me sentindo pior o que você precisa saber e todo mundo a nossa coluna ela aceita alguns movimentos e tem outros movimentos que ela não aceita é isso que você tem que identificar se você quando vai realizar o movimento de abaixar sente alívio significa que a sua coluna aceita flexão agora se você vai fazer a extensão que é o movimento pra trás sente fisgar uma dor muito intensa a tua coluna não aceita extensão mas significa que eu nunca vou fazer não você vai fazer só que a gente vai fazer com estratégia o exercício que eu passei no início é um exercício direcional mas eu expliquei como que você vai fazer mas aqui no perfil rosa tem algumas técnicas que são gerais que não vão te prejudicar mas vão te beneficiar principalmente o exercício do gato ele é indicado pra todo tipo de hernia todo tipo todo mundo pode fazer seja dor lombar dor cervical se a hernia é anterior posterior se é interna o exercício do gato eu acredito que tem ela aqui eu acredito mas aqui no perfil tem assim os melhores exercícios e tem algumas técnicas que dá pra vocês realizarem todas as que estão disponíveis aqui até em crise não sei se já viram aquela do travesseiro tá em crise com dor faz a do travesseiro eu mudo meu nome se a tua dor não vai melhorar a técnica do travesseiro só que a técnica do travesseiro ela é um alívio ela não é uma técnica que restaura a estrutura ou que te educa diferente dos exercícios os exercícios te educa então faz ela depois você dá uma olhadinha você olha assim melhores exercícios ou você pode de específico dor lombar dor cervical tem aqui no perfil também vamos lá doutora há tempos venho sentindo muito formigamento agora nos meus nervos e na minha mão dói Valdenira Valdenira você assistiu o meu último vídeo meus dois últimos vídeos só antes de eu te responder essa dúvida doutora qual forma saber a origem da dor ciática marcial gente vocês estão muito bom sério que pergunta interessante nossa fazia muito tempo que eu não recebia tanta pergunta interessante já eu te respondo eu marcial Valdenira então Valdenira ó formigamento nas mãos principalmente pode ser indicativo da síndrome do túnel do carpo mas também gente não necessariamente vem com diagnóstico se você tem um bloqueio uma tensão você pode sentir formigar e aí no vídeo eu explico sobre a síndrome do desfiladeiro torácico e sobre a hernia de disco cervical no caso das mãos a gente tem que analisar quais são os movimentos repetitivos no meu dia a dia que pode ter favorecido eu estar com essa compressão eu trabalho editando eu trabalho escrevendo eu trabalho fazendo costura alguma coisa que pode gerar essa tensão e aí a gente tem que saber que existe um estreitamento então pensa numa xuxinha que está apertando aqui qual é o objetivo das técnicas o objetivo das técnicas é fazer com que essa xuxinha ela afrouxe e aí eu diminuo a tensão e meu fluxo sanguíneo é restaurado e aí eu não sinto dor não sinto formigamento então todas as técnicas terão como esse objetivo eu vou passar aqui uma técnica para você gente vocês tem que me valorizar sério isso aqui é muito boa essa aqui é muito boa nossa tá ruim aqui a imagem aperfeccionista essa técnica é para quem sofre com dormência nas mãos com dor nas mãos ou sente ela muito gelada o que você vai fazer em vez de você ficar só com a palma da mão assim nesse sentido apontado você vai trocar então uma mão vai ficar assim apoia o dedão então não pode ficar alto aqui não apoia inteiro só aqui já está esticando muito e a outra vai ficar aqui o que eu vou fazer com o meu corpo eu vou jogar para frente trazendo tração e para trás sem compensar não é para aliviar não porque tem que repuxar mesmo jogo para frente e para trás eu que sou fisioterapeuta e que a minha ferramenta de trabalho é as mãos vocês acham que eu não tenho encurtamento aqui nessa região eu tenho dói bastante para mim aí você faz durante um minuto troca gente é um alívio na hora você fica anestesiado a mão troca agora aqui e aí você faz o movimento aqui todos os dias meu povo vocês veem uma técnica funcionou fiz isso aqui na internet não necessariamente o conteúdo meu mas vi o de alguém nossa que foi muito bom aí eu pergunto para o paciente mas você continuou fazendo? não fiz só uma vez continua fazendo todo dia igual o médico engraçado que a medicação vocês tomam a cada seis horas o médico não passa toma esse remédio a cada seis horas você não coloca lá o celular para despertar e você toma então a cada seis horas ou uma vez por dia você vai tomar a medicação do exercício você vai fazer o exercício antes de começar sua jornada de trabalho e no finalzinho do dia mudo meu nome se não melhorar eu tenho dois minutos vamos lá peraí será que o menino ainda está aqui? Marcial você ainda está aqui na live? boa tarde aí Marcial pronto eu vou responder só a sua dúvida vamos lá peraí deixa eu ler ela aqui de novo qual a forma de saber a origem da dor ciática? primeiro a gente analisa os sinais e sintomas e o nível de comprometimento no caso da dor ciática da síndrome do piriforme essa dor ela vai ficar localizada no glúteo e ela pode descer um pouquinho atrás da coxa mas fica por ali o movimento em pé não gera tanta tensão mas sentado gera por quê? porque traciona esse piriforme então o paciente muitas vezes ele começa a ficar sentando assim de lado para não gerar grande tensão e qualquer movimento que vai fortalecer vamos supor que você vai fazer musculação vai fazer um agachamento você vai sentir bastante desconforto então essas são características de uma dor ciática vinda do piriforme dependendo do posicionamento não é uma dor constante é uma dor que fica localizada no glúteo um pouquinho atrás da coxa movimento sentado piora movimento em pé ou dinâmico não piora a sua dor já a dor ciática que está vindo da coluna aí essa ela é chatinha por quê? ela vai fazer um trajeto maior porque a compressão está acontecendo na raiz então o paciente ele pode sentir dor atrás do glúteo atrás da coxa atrás da panturrilha e vem até o dedinho do pé ele pode sentir dor formigamento queimação dormência ardência e ter perda de força diferente da síndrome do piriforme que não necessariamente está associada a perda de força esse é um comprometimento mais grave e aí a gente realiza testes para identificar que o ciático está realmente em sofrimento então eu não vou mostrar aqui porque eu já mostrei muita coisa mas você pode deitar de barriga para cima e o que você vai fazer você vai levantar dobra o tornozelo e levanta o seu pé a sua perna levanta o máximo que você conseguir da perna se a sua dor é na perna direita você faz na perna direita se a sua dor na perna esquerda você faz na perna esquerda se você não conseguir executar o movimento completo ou se durante esse movimento você sentir a sua dor responder você tem um ciático em sofrimento e aí o papel do tratamento é fazer com que a gente restaure e desbloqueie esse pinçamento desbloqueando o pinçamento o paciente vai reduzir essa intensidade da dor mas a gente precisa restaurar o nervo por isso que o paciente às vezes algumas pessoas falam ai eu estou fazendo tratamento e não melhora aliviou calma meu amigo você estava com uma compressão eu recebi uma analogia de um paciente muito bom é igual a mangueira amassada você desamassou a mangueira o fluxo sanguíneo o fluxo de água está indo agora mas aquele local ele ficou com uma marca o objetivo eu falo de fio desencapado o objetivo é a gente encapar de novo esse fio de energia para que não fique soltando faísca então primeiro descomprime depois restaura mas também existem outras causas mais graves quando o paciente ele tem uma dor ciática por conta de um cisto quando o paciente ele tem uma dor ciática por conta de uma ranceníase que a ranceníase ela vai é como se fosse sucupindo os nervos ela vai corroendo os nervos essa bainha que reveste essa película e aí o paciente sente muita dor então tem que saber se você já realizou um exame de imagem e se esse exame de imagem já apontou alguma dessas causas mas se ele não apontou o exame físico vai conseguir identificar se você está com sofrimento vindo da hérnia ou se você está com sofrimento da síndrome do piriforme geralmente o exame de imagem é para descobrir essas outras causas que eu falei eu espero ter te ajudado com essa informação eu tenho feito as semanas alivia no início mas depois perde o efeito agora somente então Marcial não é que perde o efeito não pensa que você não não está melhorando você está só que há um tempo para melhorar o Samuel que estava aqui na live ele me procurou por conta de uma hernia de disco na coluna lombar que estava comprimindo o ciático e a dor dele era muito intensa a gente passou de seis meses de tratamento então é ai meu Deus do céu o tiktok está querendo coisar aqui então o que deve ser feito é você disse que está tomando medicação mas a medicação não trata o ciático a medicação ela só desliga o alarme o comprometimento continua acontecendo o objetivo é o paciente fazer o desmame no meu tratamento eu falo para os pacientes olha eu não sei o seu nível de dor que você está no seu próprio corpo a gente sabe tem gente que é muito mais sensível mas se você consegue tolerar ficar sem medicação eu quero que você veja os efeitos das técnicas faz só as técnicas que eu vou passar é para você ver melhora com o meu tratamento e não com a medicação e a longo prazo você não tomar mais nenhuma medicação hoje Samuel não toma mais nada 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 porque foi a fisioterapia e ele fez a fisioterapia online que as vezes a pessoa será que vai funcionar mesmo é que vocês estão muito associando a fisioterapia a terapia manual mas o que vai restaurar o que vai devolver a mecânica do seu corpo são os exercícios direcionais sim eu tentei mas estava insuportável então nesse caso o que o paciente ele faz ele toma medicação para ele conseguir tolerar os exercícios não é que ele vai deixar de fazer ele vai tomar medicação para dar aquela anestesiada e aí ele continua inserindo os exercícios mas que a cada semana ele tem que estar melhor essa dor ela tem que reduzir de intensidade ela tem que começar a subir lembra que no início não foi na perna inteira veio do glúteo e tal foi descendo até chegar no pé o objetivo como que eu sei que o exercício está melhorando quando essa dor está subindo Jô agora não dói mais na panturrilha e nem no pé só dói até a coxa então eu sei que está melhorando agora quando a dor vai descendo ela está piorando então é assim que a gente sabe que está funcionando o tratamento você é de que cidade sou de Sinop em Mato Grosso posso lhe chamar no Instagram? pode chamar lá porque aqui eu não consigo ver não gente eu queria ver mas eu não consigo sério então é isso gente a clínica já está aqui fechando e eu estou aqui vou intensificar com os exercícios espero que melhore faça isso depois você me conta aqui no perfil tem mais de uma opção de técnica para ciático então testa uma uma semana depois você testa outra e vai alternando e observando o comportamento da dor tá bom? muito obrigada a todos que estiveram aqui muito obrigada pelas duas mil curtidas e pelos vídeos também que vocês sempre estão comentando sempre estão compartilhando eu agradeço muito que Deus abençoe vocês e eu torço também com a melhora de vocês sempre sigam as orientações que eu tenho certeza se vocês forem bem disciplinados vocês vão melhorar tá bom? Deus abençoe vocês se você estiver me seguindo quando tiver mais uma live surpresa você será notificada tchau tchau